Música Também tem vez, o Caxias, além de manter o tabu de 23 anos sem perder para o Figueirense, quer a liderança. Quer e vai pra cima com entusiasmo. A cabeçada de Maurício passa por Silvio e esbarra na trave do Figueira. Segue a pressão, o Caxias insiste no jogo aéreo e aposta em alguma falha que quase acontece já no primeiro tempo. O Alvinegro aposta na eficiência e na única chance que tem, marca com o artilheiro da Série C. Aldrovani faz 1 a 0 para o Figueira. E parecia dar tudo certo para o time de Florianópolis. Na cobrança de falta de Gilbaiano, a bola não entrou por detalhe. Mas Gilbaiano continuou sobrando no meio de campo. O cruzamento dele foi meio gol. Maurício só completou. Um empate justo para o Caxias no primeiro tempo. De volta para a etapa final e o Figueirense começa a mandar na partida. Pedro Aruba tenta da entrada da área e quase marca. Toto também tenta no chute de longe. Eis que acontece um imprevisto, mas por onde já se imaginava que poderia acontecer. No jogo aéreo e na falha do goleiro Silvio, o Caxias virou a partida. Com a desvantagem, o Figueirense foi para cima e quase empatou no chute do garoto Toto. Mas o contra-ataque do Caxias foi o golpe mortal. Gilbaiano botou já já na cara do gol e o artilheiro definiu a partida. 3 a 1 Caxias, num verdadeiro banho tático de quem soube aproveitar as falhas do adversário. E o Figueira, mais uma vez, não se criou na terra da uva. 3 a 1 Caxias, num verdadeiro banho tático de quem soube aproveitar as falhas do adversário.